Não esquece aí de se inscrever no canal do Jê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você estar recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de Jê Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Se vir na intenção de interesse não arruma nada Porque meu coração tá blindado contra essas bandida que é mercenária Vem me falar que tem sentimentos e são tapa na cara Eu me lembro dos tempos antigos, tentava contigo e não arrumava nada Eu compus esse funk aqui pra mostrar pra você que meu mundo capota Quem um dia foi desprezado, hoje tá desprezando a visão de uma loba Eu que sempre fui correndo atrás pra ter a senhora, a sua mãe como sogra Mas foi tanta tiração comigo que fui me cansando de ficar na bota Agora fala de sentimento que naquele tempo sem maturidade Agora pra você peça um tempo que pra sentimento não se tem idade Quer pegar esse bonde andando, agora que já tá mastigado Agora o coração tá insano e já tava predestinado Quer pegar esse bonde andando, agora que já tá mastigado Agora o coração tá insano e já tava predestinado Agora fala de sentimento que naquele tempo sem maturidade Agora pra você peça um tempo que pra sentimento não se tem idade Quer pegar esse bonde andando, agora que já tá mastigado Agora o coração tá insano e já tava predestinado Se vir na intenção de interesse não arruma nada Porque meu coração tá blindado contra essas bandida que é mercenária Vem me falar que tem sentimento e são tapa na cara Eu me lembro dos tempos antigos tentava e não arrumava nada B.J. Ruivo é um fenômeno O terror dos modinhas Se vir na intenção de interesse não arruma nada Porque meu coração tá blindado contra essas bandida que é mercenária Vem me falar que tem sentimento e são tapa na cara Eu me lembro dos tempos antigos tentava contigo e não arrumava nada Eu compus esse banque aqui pra mostrar pra você que meu mundo capota Quem um dia foi desprezado hoje tá desprezando é visão de maloca Eu que sempre fui correndo atrás pra ter a senhora, a sua mãe como sogra Mas foi tanta tiração comigo que fui me cansando de ficar na bota Agora fala de sentimento que naquele tempo sem maturidade Agora pra você peça um tempo que pra sentimento não se tem idade Quer pegar esse bonde andando agora que já tá mastigado Agora o coração tá insano e já tava predestinado Quer pegar esse bonde andando agora que já tá mastigado Agora o coração tá insano e já tava predestinado Agora fala de sentimento que naquele tempo sem maturidade Agora pra você peça um tempo que pra sentimento não se tem idade Quer pegar esse bonde andando agora que já tá mastigado Agora o coração tá insano e já tava predestinado Se vir na intenção de interesse não arruma nada Porque meu coração tá blindado contra essas bandida que é mercenária Vem me falar que tem sentimentos, são tapa na cara Eu me lembro dos tempos antigos, tentava e não arrumava nada Se vir na intenção de interesse não arruma nada Porque meu coração tá blindado contra essas bandida que é mercenária Vem me falar que tem sentimentos, são tapa na cara